Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. Sou um toureiro, sou na lista do vixenho. Sou um toureiro, sou na lista do vixenho. Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. Sou um toureiro, abacalhado, sou natural de cascadura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. E a torada tem marmelada, o chifre pega, mas não fura. Picole! Tchau! Tchau!